Senhoras e senhores deputados, façam o registro biométrico no Terminal. A presidência, nos termos do pará primeiro do artigo 182 de decreto interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício publicado no Diário Legislativo, em 7 de junho de 2019, do senhor Rombro Martins de Freitas, superintendente regional do Centro de Minas da Caixa Confederal, prestando informações relativas ao requerimento 749 de 2019, e do senhor Siddhartha Costa de Azeredo Souza, chefe de gabinete da presidência do Instituto Nacional de Segurança Social, prestando informações relativas ao requerimento 924 de 2019. Passa-se a primeira fada do dia, cumprindo discussão e votação de pareceres, sobre oposições e sujeito de apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja retirada de pauta o PL 1900 de 2015, do deputado Elismar Prado. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento sobre a mesa. De outro deputado Oswaldo Lopes, requer que seja apreciado, em primeiro lugar, o PL 50 de 2019. Em votação, requerimento, senhores deputados, qual aprovo, permaneço como se encontra. Projeto de lei 50 de 2019, no segundo turno, altera a lei 13.994, de 18 de setembro de 2019, que institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual. De autoria, deputado Charlie Santos, relator, deputado Oswaldo Lopes. Indago, relator, se está em condições de emitir o parecer. Presidente, fizemos aqui um parecer. Tem vossa excelência a palavra. E, em face do exposto, nosso parecer está positivo para aprovação em segundo turno do projeto de lei 50 barra 2019, do deputado Charles. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, inserça a discussão. Em votação, os senhores deputados e a senhora deputada que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Suspendo a presença de sessão por tempo indeterminado. Sessão por tempo indeterminado. Sessão por tempo indeterminado. Reaberto os trabalhos, projeto de lei 4.161, 2017, no segundo turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Maio Mirim. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Indago o relator, se tem condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Tem, vossa excelência, a palavra. De autoria, deputado Roberto Andrade, o projeto dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Maio Mirim. Não há nenhum óbvio a tramitação desse projeto e opinamos pela aprovação no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o parecer, não havendo quem queira discuti-lo, incessa a discussão. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam no seu encontro. Aprovado. Projeto de lei 879, 2015, no primeiro turno, dispõe sobre a instalação de medição individualizada do consumo de energia elétrica nas edificações prediais. Autor, deputado Sargento Rodrigues, relator, deputado Leoníldio Bolsas. Indago, relator, se tem condições de emitir do parecer. Senhor presidente, esse projeto, na reunião anterior, havia solicitado prazo regimental e ainda não terminei o estudo. Gostaria de reiterar mais uma semana aí de prazo regimental. É regimental, tem vossa excelência o tempo necessário. Passa a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 1491, 2019, turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedir de providências para que não seja extinto o escritório seccional da AGE em Sete Lagoas, tendo em vista sua importância para o município e para o Estado. Autor, deputado Douglas Mello. Em votação, requerimento. Senhores deputados e a senhora deputada que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia. Requerimento 2545, 2019, de autoria, deputados Beatriz Serqueira, André Quintão, André de Jesus e Leninha. Requer seja realizada audiência pública para debater a regulamentação da Lei 23.207, de 27 de 12 de 2018, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica na região da Zona da Mata. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2546, 2019, de autoria, deputado Oswaldo Lopes. Deputado, que subscreve, quer que a vossa excelência, nos termos do artigo 100, para que o regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os problemas averiguados no mercado do livro do produtor da SEASA Minas. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2525, 2019, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada visita às instalações da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Operacional, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições de atendimento aos servidores e servidoras. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas, os senhores deputados, qual a própria maneira como se encontram? Aprovado. Recebo o requerimento de autoria, deputado Sr. Presidente Rodrigues, que requer, seja encaminhada a governadoria do Estado em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam apurados e, se comprovados, revisto os gastos resultantes do funcionamento do Centro Integral de Integração Provisória de Patos de Minas, onde 45 funcionários trabalhariam para o atendimento de quatro adolescentes. Desculpa, presidente. Quarenta e cinco funcionários, para quantos? Um segundo. Algo mais? Pela ordem, presidente. Tem a vossa excelência a palavra pela ordem. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos colegas pela aprovação dos nossos requerimentos. Um diz respeito a um processo de regulamentação do polo agroecológico da Zona da Mata, e nós queremos fazer esse processo participativo, por isso a proposição da audiência pública. O segundo é para dar sequência a um debate que nós já iniciamos em audiência pública aqui na nossa comissão, que diz respeito à situação da perícia médica, superintendência de perícia médica, ao qual os servidores têm enfrentado muitas dificuldades, ouvimos várias denúncias, e a nossa visita tem esse objetivo. E, por fim, presidente, eu quero só registrar, hoje pela manhã eu recebi o vereador de Viçosa, Sávio, e nos trouxe uma demanda, uma denúncia gravíssima, e aproveito os colegas para fazer a denúncia pública de que ontem, numa fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, numa obra de construção de creche municipal em Viçosa, foram identificados dez trabalhadores em situação análoga a escravo. Trabalhadores que moravam na obra, vários cômodos sem energia, os trabalhadores foram encontrados sem condições financeiras de se manterem. Então, faço uso da palavra para reiterar a denúncia do vereador Sávio de Viçosa, que tem acompanhado essa situação lamentável, lastimável e que requer providências, porque o combate ao trabalho análogo a escravo é também uma prerrogativa não só do parlamento, não só do parlamento, do parlamento mineiro, aqui estadual, como também a tarefa do vereador. Então, me somo a essa luta e a essa denúncia do trabalho análogo a escravo. Deputado, o presidente, ainda eu queria registrar a presença do desembargador doutor Alberto Diniz, que é presidente da Amagis, que está aqui conosco, e estará conosco na audiência que nós já aprovamos aqui nessa comissão no próximo dia 2. Desembargador, obrigada pela gentileza da presença aqui no acompanhamento dos trabalhos da nossa comissão. E no dia 2 nós faremos aquele processo de escuta do projeto de lei que eu solicitei a retirada da tramitação para que nós pudéssemos fazer o melhor debate. Obrigada, desembargador, pela presença. Presidente, obrigada. Que muito nos honra. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, senhores e senhoras, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos.